Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês cinco dicas valiosas para você fazer uma compra na Shopee e assim, economizar muito, sabe? Muito mesmo. Pessoal, antes de mais nada, fiz desculpa que a minha garganta, minha voz não está muito legal, mas eu não poderei deixar de fazer esse vídeo com cinco dicas para te ajudar na hora da sua compra na Shopee, principalmente porque está chegando aí mais um dia de promoção na Shopee. Para quem não sabe, todo mês a Shopee faz um dia exclusivo de promoções e esse dia geralmente bate com o número referente ao mês. Então, agosto, mês 8, a promoção da Shopee agora é 8.8, então no dia 8 vai ter uma super promoção. E se você, assim como eu, é novo na Shopee, quebra-cabeça às vezes para comprar, eu vim trazer algumas dicas para você, pois agora eu já sou uma compradora assídua presente e eu tenho dicas super bacanas que vão te ajudar muito para você aproveitar o dia, aproveitar o cupom e de fato as suas compras saem assim, super de graça. Com todas essas dicas que eu coloco em prática e vou trazer para vocês agora. Então agora, sem mais delongas, bora para a dica número 1. Nesses dias grandes de promoções, tá? Shopee libera muitos cupons de desconto, cashback, mais cupons de frete grátis. Então assim, fique ligado nas primeiras horas. Se você é daquele tipo que vai dormir muito tarde, tipo depois da meia-noite, então virou a noite do dia da promoção, já vai lá, ganhe, ganhar mais cupons. Então você vai resgatar todos os cupons. Vou mostrar aqui do ladinho para vocês. Nesse caso que eu estou falando agora, não tem nenhuma promoção, então não tem aí muitos cupons, mas é aí que você vai resgatar novos cupons. Garanta isso sempre nas primeiras horas, porque, gente, nesse dia concorrido, tá? A galera pega cupom mesmo e gasta e aproveita. Lembrando que a Shopee libera cupons de desconto no dia da promoção umas duas vezes por dia. Logo meia-noite, quando vira o dia, e lá por volta do fim da tarde ou oito horas da noite, é o que eu tenho observado. Então, garanta seus cupons. A segunda dica é o seguinte, não deixe para montar o seu carrinho no dia da promoção. Se tiver coisa que você já está namorando, já está olhando, você quer, já monte o seu carrinho antes dessa promoção. Como eu falei, eu estou gravando aqui no finalzinho do mês de julho e vai entrar a promoção agora no dia 8 de agosto. Então, já vou montando o meu carrinho, já está montadinho, já tem muita coisa aí, para que no dia eu só possa, de fato, garantir, aproveitar com os descontos, tá? Um grande erro que eu cometi era deixar para olhar o que eu queria no dia, para ver se achava promoção. Só que para comprar coisa boa no Shopee, leva tempo. Você precisa olhar o produto, olhar na loja, ver comentários, ver quantos produtos já foram vendidos e pesquisando também em outras lojas para garantir o melhor valor. Então, isso leva um tempinho. Se você deixar para fazer tudo isso apenas no dia, você pode perder tempo e os cupons acabam. Sim, não é porque você resgatou o seu cupom que ele é garantido, é seu, é exclusivo. Não, a galera vai usando e ele chega uma hora que acaba. Eu já perdi a compra sim, gente, com super desconto, mas na hora mesmo de usar, o cupom havia esgotado. Então, faça isso. Monta o seu carrinho no dia, dá uma olhada lá rapidinho e vê se aquele produto que você separou, já deixou prontinho, com preço legal, se por acaso em outra loja ele entrou em promoção. Se não, já corre e garante o seu produto. A minha terceira dica é o seguinte, você decidir o produto, já sabe de qual loja você vai comprar. Ah, não cometo eu, de já pegar o produto, sem entrar na loja e já finalizar a compra. Muitas lojas, elas oferecem também cupons. Então, você pode somar o cupom da loja mais o cupom da Shopee. Tem loja que te dá cupom de desconto simplesmente para você seguir a loja. Tem loja que te dá o cupom de desconto para seguir e, além disso, cupom de desconto de acordo com o valor que você vai fazer compra. A Lovito, por exemplo, é essa loja. Ela tem muitos cupons de desconto. Inclusive, eu fiz uma comprinha maravilhosa e compartilhei com vocês o que eu achei. Vou deixar linkado aqui para você assistir. Mas a Lovito é um exemplo. Então, se você gostou de uma roupa e tal, entra na loja. Vê se aquela loja está te oferecendo também cupons de desconto. Que aí você vai poder usar o cupom da loja mais o cupom da Shopee. A nossa próxima dica é meio óbvia. Só que, às vezes, você não é empolgação ou iniciante e você não se atenta a isso. A Shopee te dá descontos, por exemplo, comprando acima de R$35, você tem R$5 de desconto. Acima de R$50, o seu desconto é R$10,00. Então, junte todas as suas comprinhas das lojinhas para que dê o valor. O maior cupom, com desconto maior, para que assim a sua compra possa ter mesmo aquele descontão, aquele precinho que a gente gosta. E quinta e última dica é um erro que eu cometi há muito. Gente, se você já cometeu algum desses deslizes, deixe aqui nos comentários. E se tiver uma outra dica, deixe aqui nos comentários também. Eu comprava em uma loja, usava o cupom. Comprava outra loja, usava outro cupom. Logo, os meus cupons iam embora. E aí, gente, cada cupom de desconto, ele pode ser usado até 5 lojinhas. Então, você pode somar o valor da sua compra para ganhar aquele cupom de desconto, aquele valor bem legal, e usar um único cupom de frete grátis. Eu sei que é meio óbvio, mas quando a gente é novo, a gente não sabe desses detalhes e acaba cometendo os erros. O outro erro era o contrário. Às vezes, eu selecionava 10 lojinhas diferentes, levava um tempão desse dia, botava tudo lá. O cupom de desconto não entrava e eu não entendia por quê. Ou entrava em algumas lojas e outras não. É justamente por isso. O cupom de frete grátis dá, no máximo, 5 lojinhas. Lembrando que cupom de frete grátis nacionais são lojas nacionais e internacional, só internacional. A gente não pode misturar essas duas lojinhas nacional com internacional. E a dica bônus extra é, tá com o seu carrinho todo montadinho e você já ganhou tempo, não deixe de olhar as ofertas relâmpagos. Você sempre vai achar alguma coisa que você já queria, com um preço, assim, incrível. Então, aproveite. Então, é isso. Pessoal, coloque em prática, já monta o seu carrinho, já aproveita aí a próxima promoção que tá vindo. Não importa o mês que você tá assistindo, já se atente. Se você tá assistindo em mês 10, promoção dia 10, 11, o dia 11. Porque a Shopee, se você souber comprar, você garante coisas maravilhosas. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Pra mais conteúdos assim, se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos uma playlist dedicada a compreensão da Shopee. Assiste lá. Até o nosso próximo vídeo. E tchau.